Cundo, 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 cundo Entrimeixo o corpo libertando a cintura Senta a pista cheia, todos dançam de loucura Vem para o esquema da multidão Hoje há festa e curtição Vem para o esquema da multidão Hoje há festa e curtição A mão para a frente, a outra para trás E dá a meia volta se for escapaz A mão para a frente, a outra para trás E dá a meia volta se for escapaz Vai lá no Coduro Vai lá no Coduro Vai lá no Coduro Vai lá no Coduro Coduro, codo, codo, codo Codo, codo, codo Vem para o esquema da multidão Hoje há festa e curtição Vem para o esquema da multidão Hoje há festa e curtição A mão para a frente, a outra para trás E dá a meia volta se for escapaz A mão para a frente, a outra para trás E dá a meia volta se for escapaz Vai lá no Coduro 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 A mão para a frente, a outra para trás E dá a meia volta se for escapaz A mão para a frente, a outra para trás E dá a meia volta se for escapaz Vai lá no Coduro Vai lá no Coduro Bailando Coduro Vai lá no Coduro Vai lá no Coduro Coduro, codo Codo, codo Cudo, cudo. Cudo, cudo.